7 sintomas de vitamina C baixa. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre a vitamina C, para que serve, quais os sinais e sintomas, quem é o grupo de risco para desenvolver essa deficiência, quem deve se preocupar, ter uma atenção maior, quais alimentos são fonte de vitamina C, qual é a dose recomendada, como é feito o tratamento, eu vou te falar tudo sobre essa vitamina. Então, para que serve a vitamina C? Vitamina C é um potente antioxidante, então ela tem função de proteger as nossas células, tem um papel fundamental no metabolismo das proteínas, do colágeno e também ajuda na função de outros antioxidantes, como a vitamina E, tem um papel na cicatrização também, na imunidade, isso já é estudado. A vitamina C também ajuda na absorção do ferro, então você que tem deficiência de ferro, que tem o ferro baixo, é fundamental você se atentar para isso. Se você só consumir o ferro ou alimentos que tem ferro e não consumir fonte de vitamina C, você vai ter um prejuízo muito grande na absorção do ferro. Às vezes você não melhora da anemia por causa disso. Quais são os alimentos que são ricos em vitamina C? Principalmente frutas cítricas, como laranja, limão, acerola, mas também existem várias outras fontes, como vegetais, batata, tomate, brócolis. Vou deixar uma tabela com a quantidade que cada alimento possui de vitamina C, só para você ter uma noção. Segundo a OMS, 45mg por dia já seria o suficiente para você não desenvolver deficiência de vitamina C, ou escorbuto, que é o nome técnico para isso, porque a vitamina C também é chamada de ácido ascórbico. Outras sociedades médicas também colocam essa referência, só que elas colocam uma referência um pouco maior, em torno de 100mg por dia. Então se você ficar em torno de 45, 100mg, às vezes até um pouco mais, porque você não tem que se preocupar, ah, mas se eu comer um pouco mais, o que acontece? O seu corpo consegue eliminar isso, seus rins são treinados para conseguir eliminar o que você consome de vitamina C em excesso, que o seu corpo não utiliza. E a absorção também consegue modelar isso, digamos assim. Vamos supor, se você consumir mais vitamina C do que você precisa, o seu corpo naturalmente vai absorver menos vitamina C, ele se programa para isso. Então é muito difícil você se intoxicar, você ficar com a vitamina C muito alta, é uma vitamina bem segura. Todas as pessoas podem desenvolver deficientes de vitamina C, basta você ter uma ingesta inadequada, uma má alimentação, uma alimentação muito pobre do ponto de vista nutricional, que com o passar dos dias, semanas, meses, você vai desenvolver essa deficiência, se você não pegar esse nutriente da dieta. Mas quais são as pessoas que têm que ter uma atenção redobrada para isso? Os tabagistas vão ter que consumir, em média, 30% a mais de vitamina C para não desenvolver deficiência. Gestantes, mulheres que estão amamentando, também precisa de uma dose pelo consumo elevado de vitamina C. Bebês até um ano de idade que recebem leite de vaca, por exemplo, por ser pobre em vitamina C. Pacientes que estão com níveis elevados de T3 e T4, chamada tirotoxicose, também estão no grupo de risco. Doenças intestinais, principalmente no intestino delgado, como doença de Crohn. A própria doença celíaca, intolerância ao glúten, você vai ter uma frequência mais elevada de diarreia e também vai causar prejuízo na absorção de alguns nutrientes. Então, todas essas pessoas têm que ter uma atenção redobrada para esses sintomas que eu vou te falar. O exame de vitamina C não é necessário para todo mundo. Então, se você nunca fez esse exame, não se preocupe. Ele não é fundamental para o diagnóstico. O mais importante é os sintomas, a história clínica e alimentar e o exame físico. Muitas vezes, o exame pode até confundir, pode dar resultados falsos. Então, não é um exame que deve ser feito de rotina. Algumas situações específicas, o exame pode sim ser utilizado. Mas, se você nunca fez esse exame, não se preocupe. Não é um erro do médico. É porque, realmente, existem muitas falhas e não é fundamental para o diagnóstico e nem para o tratamento. E quais são os sintomas de vitamina C baixa? Número 1, má cicatrização de feridas. Você tem uma ferida e essa ferida demora mais para cicatrizar, demora mais para fechar, para curar totalmente. Antes, demorava 7 dias. Agora, você está demorando 15, 20 dias. Então, fique atento para o tempo que demora a cicatrizar, na cicatrização de feridas. Número 2, cansaço, fadiga. Por quê? Porque a deficiência de vitamina C também pode causar anemia. Então, preste atenção nisso. Uma dica muito importante, já que eu falei que a vitamina C é fundamental para a absorção do ferro, para você conseguir aproveitar o ferro dos alimentos, preste atenção como você está conservando, por exemplo, sucos. Quando você vai almoçar, não deixa a jarra aberta. Por quê? Porque o oxigênio pode alterar a absorção, pode alterar a concentração de vitamina C. Então, você perde vitamina C. Isso é verdade. Parece uma dica de vó, né? Aquelas coisas que a vó te falava. Oh, não deixa a jarra aberta. Isso não é mito, não. Isso é verdade. Só essa dica já valeu o seu like, hein? Porque isso aí é comprovado de maneira científica. Eu nem fiz meta, mas vou fazer uma meta de 10 mil likes. São muitas pessoas que precisam dessas informações. Assim você ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo. E o número 3, dor nas articulações. Número 4, alterações na gengiva. Inflamações, aquela chamada gengivite. O dente pode ficar solto, pode ter perdas de dentes. Também é um dos sintomas de deficiência de vitamina C. Número 5, emagrecimento. Por quê? Vocês lembram que eu falei que a vitamina C é fundamental para o metabolismo das proteínas? Então, deficiência de vitamina C também causa emagrecimento. Número 6, e aqui muito importante. Muitas vezes as pessoas descobrem deficiência de vitamina C por esse sinal aqui. São os roxos, hematomas, petequias, equimoses. Aqueles roxinhos, quando você bate, sabe? Isso é a queixa de muitas pessoas. E tem que se pensar sempre em deficiência de vitamina C, porque é uma das causas. Porque acaba alterando os vasos sanguíneos. Ficam mais frágeis. Chamadas de fragilidade capilar. Então, se você bate ou tem muitos roxos no corpo, não sabe por quê. Às vezes você nem lembra. Então, preste atenção na vitamina C. E o número 7, olhos e boca seca. Deficiência de vitamina C também pode causar isso. Alguns outros sinais e sintomas, como resfriados frequentes, acabam sendo difíceis de eu falar aqui, porque é difícil de medir, assim, se foi relacionado com a deficiência. Nós sabemos que a vitamina C tem um papel fundamental na imunidade, mas eu não vou enquadrar aqui nos sintomas. E em crianças, deformidades ósseas também, além de déficit no crescimento e também retabilidade. A notícia boa é que a maioria das pessoas melhoram dos sintomas de deficiência de vitamina C em até 7 dias. Até 12 dias seria considerado, assim, um tempo ideal. Mas a maioria em 7 dias já consegue melhorar. Ao contrário de outras vitaminas, algumas deficiências você acaba demorando meses até ter a melhora dos sintomas. Então, uma notícia boa aí. E como é feito o tratamento? Primeiro, aumento da ingestão daqueles alimentos que eu mencionei. Isso seria o primordial. Em alguns casos, a suplementação pode ser utilizada, preferencialmente, pela boca, em forma de comprimidos, vioral, como se chama. Em alguns casos, a vitamina C intravenosa, na veia, também pode ser utilizada para pacientes que não conseguem ingerir comprimidos ou que têm um prejuízo na absorção, que tem alguma daquelas doenças intestinais no nível mais grave e realmente não conseguem aproveitar a vitamina C da dieta ou da suplementação. E será que a superdose de vitamina C é tão falada aqui na internet? Não tem benefício comprovado, segundo a literatura médica, até o momento. Então, se você já tem níveis adequados, você já consome vitamina C, você tomar uma superdose, você não vai melhorar, não vai ter uma melhora daquelas funções, a cicatrização, da imunidade ou até mesmo o aumento do metabolismo das proteínas, tá bem? Queria deixar bem claro aqui, porque isso é muito falado na internet e não tem comprovação científica. Então, se você já consome os níveis ideais de vitamina C, não precisa se preocupar que você não vai desenvolver a deficiência. Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça de curtir, se inscreva no canal também, nós vamos chegar a 400 mil inscritos. Faça parte do nosso time e ative o sininho para sempre que eu postar, você ser notificado dos novos vídeos. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre a vitamina B12. Você sabe os sinais e sintomas? Aqui eu falo tudo sobre essa vitamina. Um abraço!